O primeiro encontro de seguridade da região sudoeste, promovido pela Abrap, aconteceu em São Paulo e reuniu autoridades, dirigentes e profissionais do sistema de previdência complementar para analisar, discutir e colocar em perspectiva temas como cuidados e desafios na operacionalização da folha de pagamento, gerenciamento de riscos na implantação de perfis de investimentos, tributação de benefícios e alterações nas estruturas societárias das entidades fechadas de previdência complementar. O encontro tratou ainda da promoção da educação previdenciária, apresentando a arquitetura de escolhas como instrumento facilitador do processo de adesão aos planos previdenciários. Excelência na comunicação entre as entidades e seus públicos de interesse foi reconhecida como recurso indispensável para sustentar a construção da confiança dos relacionamentos de longo prazo. Com essa iniciativa, os profissionais da Comissão Técnica Regional Sudoeste de Seguridade da Abrap, quiseram usar as questões imediatas dos processos de trabalho para alavancar uma compreensão mais abrangente que preserve os valores e contribua para modernizar todo o sistema de previdência complementar no Brasil. TV Abrap, iniciativa e realização Abrap. Aprovem se leviene Do pollen for a 믿– helpfulenas de previdência com Lei, o comate no Brasil, rate. Enquistagem emлажina com Lei, o convivência com закaldão para Obrigado.